Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre o Exu 7 da Lira. É importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho das características gerais de Exu e Pombogira. Mas devemos lembrar também que cada espírito traz consigo as suas características, os seus gostos e forma de atuação. E os seus devotos têm por obrigação se aprofundar na fundamentação de cada espírito, ou seja, de cada ancestral seu. O seu 7 da Lira, como seu próprio nome já fala, é um Exu que está ligado, ou seja, relacionado ao Reino da Lira. O Reino da Lira é um reino que está relacionado ao dinheiro, à prosperidade, ao crescimento, à conquista, ao sexo, à bebida e à alegria. O seu 7 da Lira está relacionado a tudo isso que eu citei, mas principalmente às conquistas. É o Sr. 7 da Lira quem nos auxilia a conquistar uma casa, conquistar um carro, conquistar uma posição social, conquistar uma loja, conquistar clientes, conquistar fama, ou qualquer coisa que você precise conquistar na sua vida, você deve recorrer ao Sr. 7 da Lira. É um Exu que está muito ligado à alegria, muito ligado ao ouro, muito ligado à noite. Ele não costuma atuar tanto na noite como os malandros, por exemplo. Ele costuma atuar muito na movimentação de comércios, na conquista das coisas. Então, através do movimento que a pessoa tem no comércio, através da prosperidade que a pessoa tem no comércio, ela consegue conquistar algo na sua vida. E o seu 7 da Lira está relacionado a isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse Exu. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tenham entendido algo e queiram perguntar, ou até mesmo sugestionar um vídeo, ou marcar uma consulta oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos!